Olá quinto ano, tudo bem? Vamos? Hoje a tarofa de hoje é sobre os animais. Vamos começar? Vocês sabem a raposa, né? Ela fica um pulando pela floresta, né? E o filhotinho dela fica no bolso dela. Né, quinto ano? Agora vamos para o outro animal. Vamos, quinto ano, escolhe um animal. Urso, vamos então. Ó, quinto ano, o urso, o joalho não faz assim, faz, e ele não faz assim, não, é o tigre. E agora vamos falar sobre o tigre. Uau, o tigre não faz assim? Faz, vamos para outro animal? O que vocês querem fazer agora de outro animal? Vamos para o congurú? O congurú não... Então, tchau quinto ano!